Primeiro-ministro, Torumatangroa Católi Hira, que foi engramado ao encontro semanal ao presidente da República, Francisco Guterres Luolo, e ao Palácio Presidencial, Nicolau Lobato, segunda semana. Seu governo é atuar lista, membro-governo Ramutu, que nem se não recencia, rende decisão, que se o Estado dá para possuir. Além de, Nita Urmatangroa, como se informa, vai ser festado quando a situação de segurança se gerar a Nessã, quando a PNT não é de captura roa ilegal na Betama eeraisako, parte leste. O que eu tenho é de 11 de lei, o senhor presidente da república, ele informa as atividades do governo e o que ele acolheu a assuntura e a situação geral da segurança do país. O senhor presidente, que é o senhor presidente, o senhor presidente, que é o senhor presidente da república, ele informa as atividades do governo e o senhor presidente da república e ele informa as atividades. Lolita Cabral, Tito Livio, GMN